que são das comunidades e lideranças de setores e que precisam estar não só com a política na prática, mas também aprender um pouco da teoria política para a gente ter um desempenho melhor nas nossas funções como lideranças de setores ou de comunidades. Eu vou passar a palavra à Jeane, ela vai coordenar o processo aqui e vai chamar as palestrantes. Ela vai coordenar e dar as instruções de como será esse curso de formação. Agradeço a todos e a todas a participação e vocês poderão depois, mais tarde, tirar todas as dúvidas com as palestrantes. Obrigado, Jeane. Assuma aí, por favor, companheira. Olá, gente. Bom dia nessa manhã de domingo, chovendo por aqui. Vocês todos e todas estão em Salvador, mas por aqui já deu uma chuvinha. Primeiro, eu queria agradecer a presença e participação de todos e todas. Vamos utilizar aqui um método... Vou falar aqui um pouco sobre a escola, depois a professora Renata e a professora Camila vão falar aí um pouco para a gente. Vou apresentar elas rapidinho, mas também quero que elas, por gentileza, se apresentem. E após a fala das duas, nós vamos abrir aqui para inscrições. Como nós costumamos fazer, nossas inscrições também têm paridade. Então, vamos a priori abrir aí três falas de homens, três falas de mulheres. Se tiverem mais pessoas com dúvidas, com questões, aí a gente vai avaliando se há necessidade e possibilidade de abrirmos mais falas. Então, para falar para vocês um pouco sobre a escola de formação Luísa Maim. A escola de formação Luísa Maim é um projeto que nasceu a partir de reivindicações da nossa base social e do conjunto de pessoas que fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Nós iniciamos esse projeto no início do ano passado, no nosso primeiro curso presencial, e por conta aí da pandemia, nós não conseguimos dar continuidade aos nossos cursos presenciais. Eles tiveram que ser feitos de forma virtual, o que possibilitou a gente chegar, inclusive, a um conjunto de pessoas que não seria possível alcançar se não fosse por este método. Contamos com um conjunto de colaboradores e colaboradoras que são aí professores e professoras, filósofos, intelectuais, dirigentes das diversas tendências do PT e militantes dos movimentos sociais. Esses colaboradores e colaboradoras, a nossa relação funciona de modo que nós ouvimos todo o conjunto de ideias, dúvidas, questões, e colocamos isso em prática nos nossos cursos. Esse curso que vai acontecer esse mês, por exemplo, foi construído a partir dessas reivindicações, o curso de fevereiro também. Nós acreditamos e construímos uma educação popular baseada no método de Paulo Freire, no processo de ensino e aprendizagem coletivo, com elementos culturais que fazem parte da nossa identidade enquanto povo brasileiro. Então, estou falando de rimas e versos de mulheres e homens que são rappers, de celebrações, canções e boas-vindas de povos indígenas, de música popular, de poemas, de poetas e poetisas marginais, aqueles que não estão dentro desse padrão. Então, são... Os nossos trabalhadores têm sempre... Desculpa. Nós trabalhamos sempre com a paridade em todas as nossas mesas. Nós queremos garantir sempre em todas as nossas mesas a paridade, o que é um desafio, mas que nós continuamos reafirmando por conta da necessidade das mulheres de ocupar os espaços de poder e fala. E é isso, garantindo sempre que nosso povo, tanto do interior quanto das periferias, dos bairros populares, estejam sempre na centralidade das nossas construções. Nos nossos cursos de formação, nós já tivemos aí a presença de mais de 500 pessoas, mais de 500 pessoas inscritas, participantes. Já falamos sobre um conjunto de temas. Nós já falamos sobre o socialismo pelo mundo, então, na União Soviética, na China, na América Latina, no continente africano, falamos sobre a história e luta das mulheres, sobre a ecologia política, sobre os desafios da esquerda e do PT, sobre experiências legislativas, sobre a história da Revolta dos Malês e de Luísa Marim, enfim, com nomes nacionais, inclusive, esse último debate que eu falei sobre Luísa Marim e a Revolta dos Malês com o professor João José Reis, que é a pessoa no mundo que mais entende sobre a revolta e sobre Luísa Marim. Nós teremos um novo curso agora, no mês de maio, nos dias 28 e 29. Os cursos nós vamos falar sobre... Diante da situação do país, o Brasil tem jeito? Vamos falar sobre saúde pública e a pandemia e vamos falar também sobre as novas formas de organização de trabalhadores e trabalhadoras. Vamos falar aí de motoristas de aplicativo, de drag queens, enfim, de um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que estão trabalhando em empregos informais, em subempregos. Então, vamos debater sobre todas essas questões. O nosso objetivo com a escola de formação é construir, auxiliar na construção de sujeitos e sujeitas que formulam, criam e agem para emancipar o nosso povo. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos e todas que estão aqui, dizer que para nós é uma honra participar e construir esse espaço junto com vocês. Que dúvidas, questões, vamos falando aqui no chat. Quem tiver meu WhatsApp também pode me perguntar que a gente vai tentando conversar, auxiliar, se tiver dúvida, se ficar sem ouvir, enfim. Coisas que acontecem aí no meio digital que a gente às vezes perde o controle, mas vamos juntos tentando nos auxiliar. Enfim, para finalizar, apresentar rapidamente aqui nossas convidadas de hoje, a professora Renata Rossi, que é professora e doutora da UFBA, ex-coordenadora executiva da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, CDA, ligada à SDR, e a nossa companheira Camila Batista, que é a atual coordenadora executiva desse órgão de terras, dizer que nós estamos muito felizes com a presença e a participação das duas. Renata ou Camila, querem começar, dar início? Renata, diz aí, chefe. Quer iniciar? Sim. Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom, obrigada, Jeane, pela apresentação. Eu aproveito para parabenizar a Escola de Formação Luísa Marim, que nesse período de pandemia, de isolamento, tem sido um sopro de esperança, de espaço, de encontros, e nessa perspectiva do que Alex falou no início, acho que Ivan também falou um pouco quando disse que a ideia é que a gente possa, para além dos discursos, que eu entendo também como, para além da análise da conjuntura que já nos toma todos os dias, principalmente nesse período difícil que a gente está vivendo, que a gente consiga identificar alguns aspectos estruturantes da nossa formação social. Então, a Escola Luísa Marim tem feito esse trabalho e eu quero, sempre que posso, parabenizar, acompanhar todos os cursos e, além de sucesso de público, tem uma densidade e um conteúdo muito importante, disponível, inclusive, no YouTube do PT de Todas as Lutas, para quem ainda não viu, gostaria de conhecer um pouco mais. Então, eu realmente recomendo. E essa, na verdade, essa ideia da recomendação vai ser um pouco a tentativa do tom da minha fala aqui, porque, enfim, a gente sabe que ficar muito tempo aqui diante de uma tela não é uma coisa simples e eu vou tentar ser o mais breve possível e, na verdade, fazer algumas indicações e recomendações de temas que a gente possa desenvolver mais em seguida, na hora do debate e em outros momentos, porque eu penso que esse não seja o único momento que estaremos juntos e juntas, né? Então, eu quero agradecer, Alex e Ivan Alex pelo convite e também dar um olá aqui especial para a Camila, que vai falar também aqui junto comigo e dividir essa mesa formada por mulheres, né? Isso também é muito importante, porque eu acho que vai na perspectiva do que a Alex está dizendo. A gente leva um tempo para formar quadros que possam ocupar os mais variados espaços, né? Então, eu acho que isso tudo é fruto desse processo de investimento, digamos assim, em ações de formação política. política, então, desejo aí vida longa para a organização que Alex coordena, que dirige e me colocar sempre à disposição aqui. Pessoal, sem mais delongas, mas eu só me lembrei enquanto Alex falava de uma palavra de ordem que a gente tinha na escola de formação 13 de maio, que era uma escola de formação que ajudava muito na relação com o PT, que dizia assim, quem sabe mais, luta melhor, né? Eu acho que nesse contexto que a gente vive de desinformação, de fake news, de uma espécie de, eu diria, estratégia de demover a gente da ideia de conhecer mais a fundo as coisas. Enfim, o fluxo das redes sociais, ele ajuda muito na comunicação, mas, por outro lado, muitas vezes torna muito sumária a nossa reflexão ou o nosso olhar sobre as coisas, né? Então, a prática da leitura, enfim, hoje em dia dos vídeos que estão disponíveis, é algo que a gente não pode perder de vista, não é? Porque é preciso que a gente faça a nossa reflexão, a gente crie o nosso olhar, a gente desnaturalize muito do que é dito e que a gente possa identificar quais são os nossos interesses como trabalhadores e trabalhadoras e qual é a realidade que nos serve e até que ponto ela nos atende o que nós precisamos fazer, né? Então, isso exige muita reflexão, muito diálogo e, mais uma vez, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje nessa manhã de domingo, tá certo? Pessoal, eu vou aqui compartilhar uns slides, na verdade, foi, enfim, Alex fez um roteiro, pessoal, que se vocês vissem, acho que a gente teria aqui uma semana para dialogar, né? A preocupação de Alex no sentido de que a gente pudesse abarcar um conjunto grande de, enfim, de perspectivas, de abordagens e aí Camila e eu aqui tentamos condensar um pouco e eu espero conseguir ser breve, serei breve, mas, Alex, eu, na verdade, Alex sugeriu que a gente fizesse discussões que eu considero extremamente fundamentais, que é de concepção das formas de organização da sociedade e eu acho que isso tudo passa por discutirmos o que significa ou qual a natureza da relação entre Estado, sociedade e mercado, que são esses três entes ou essas três esferas que a gente encontra nos dias de hoje, mas que tem, digamos assim, uma origem na sua formação ou olhares possíveis sobre qual o significado de cada um desses entes, inclusive do nosso lugar nessas esferas, então, Alex, eu resolvi fazer isso pelo olhar do marxismo, que o Marx, na verdade, ele faz a crítica da economia política, é um pensador importante para todo mundo aqui, certamente, e que ele vai, na verdade, criticar aquele processo de constituição do que hoje a gente chama das organizações modernas, naquele período conturbado da nossa história, quando eu digo da nossa história, da história da humanidade, que é, que tem esse centro na Europa, então, que, portanto, não é suficiente para compreendermos, por exemplo, os desdobramentos num país como o Brasil, com o seu passado e o país que foi o último a abolir a escravidão, então, é evidente que não dá conta, porém, foram processos processos que forjaram e constituíram um modo de produção ou um tipo de sociedade que ela é hegemônica e que ela, que é o modo de produção capitalista, então, a ideia, Alex, é por meio de Marx, ou tendo Marx como um fio condutor, a gente poder conversar um pouco sobre a natureza dessas organizações modernas e a gente poder fazer a reflexão sobre como é que ela repercute no nosso modo particular de organização como sociedade, tudo bem? Tá certo? Então, tá. Eu vou transmitir aqui uma tela e aí, pessoal, eu não vou conseguir olhar, por exemplo, o bate-papo, então, eu só tô conseguindo aqui olhar do lado Jeane, Alex, Rogério, deve mudar aqui de vez em quando, então, qualquer coisa que vocês precisem, por favor, abre o microfone, arrume um jeito de me sinalizar aqui, tá certo? E aí, Jeane, se eu tiver, se eu tiver, não, quando o meu tempo estourar, você, estoura não, quando o meu tempo já estiver chegando, você, por favor, me sinalize, tá certo? E aí, tem uma dificuldade aqui que eu não vou enxergar, gente, e a dificuldade do remoto é essa, você não olha pras pessoas, então, se alguém tiver assim meio dormindo, meio cansado, já tiver desligado a câmera, eu não vou ver, então, vai ser um desafio a mais, mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou tentar ser bem breve, são nove e vinte e seis, eu já anotei aqui, mas às vezes eu me empolgo e levo direto, então, vamos lá, tá certo? Bom, a ideia, eu já falei mais ou menos, é a partir da discussão de Marx, a gente conseguir discutir questões estruturantes na formação da sociedade moderna, tá certo? E calmar, como, desculpa, porque, enfim, a gente não se conhece todos aqui, eu conheço muita gente que está aqui, mas nem todo mundo, então, para alguns, o conteúdo pode ser um pouco repetitivo, mas, enfim, a ideia é que a gente possa criar aqui uma base mínima de diálogo, né? Então, Karl Marx, esse pensador importante, que, bom, herdeiro desse ideário iluminista, que a gente vai falar um pouquinho mais, discute essa ideia da razão, né? Essa ideia que foi, essa, enfim, a ideia de que os sujeitos e os seres humanos, eles são capazes de formular, de criar as suas próprias instituições, a gente está dizendo isso porque nós estamos falando de um longo processo vivido pela sociedade naquela época, naquele lugar, que contestava exatamente formas de poder que não passavam, por exemplo, pela constituição de uma esfera pública, exatamente, então, a gente está falando daquele período de destituição de um modelo absolutista, de um modelo monárquico, em que todas as regras, todas as formas de organização eram fruto da vontade, do desejo de um rei, de um poder absoluto, influenciado também por um poder divino, que tinham, portanto, em comum a ideia de que os seres humanos, as pessoas, não poderiam, não deveriam, não seriam capazes de elas mesmas formularem as suas regras, as suas leis de convivência. É interessante a gente voltar lá atrás, parece que a gente está indo muito atrás e estamos, porque é curioso, e talvez Camila fale um pouco disso, como, na verdade, muito embora a gente tenha evoluído, e essa expressão não é sempre adequada, porque a ideia de evolução traz uma ideia de progresso, de linearidade na história, como se nós, ao nos tornarmos mais racionais, necessariamente produzíssemos coisas melhores, e a gente viu que isso não é bem verdade, mas, apesar desse processo histórico que vivemos, a gente ainda se depara com muito do que vimos nesse período tão dramático da vida, da sociedade, que era exatamente do rompimento da ideia de um poder absoluto para a construção de uma esfera pública, ou de uma esfera em que as pessoas pudessem, efetivamente, participar. Então, quando a gente olha, por exemplo, hoje, a gente olha para o governante que diz que é a sua vontade, eu sou a Constituição, eu tenho a caneta, o meu desejo é o que determina o que deve ser feito, e quando a gente vê também por parte da população uma ideia de reconhecimento das virtudes individuais e privadas do governante, e não exatamente aquilo que ele tem a trazer enquanto projeto político, enquanto força política, enquanto classe social. Então, é algo que, vejam, na verdade, eu falo isso um pouco para chamar a atenção de que voltar no tempo, em tese, mas reconhecer o nosso processo histórico de formação do que a gente conhece como organizações modernas, Estado, mercado, organizações da sociedade civil, passa por esse longo processo e, naturalmente, carrega muito do que embasou essa concepção. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, então, Karl Marx é exatamente esse sujeito que, nesse período, vejam que ele vive durante o século XIX, que foi um dos períodos mais turbulentos e revolucionários, inclusive, no sentido de constituição do que a gente, hoje, encara, entende como sendo modernidade. E, além dele, Engels, que foi o seu grande coautor, parceiro, que escreveu obras importantíssimas e, aí, na linha de sinalizar leituras importantes para quem se interessar, ele foi coautor do Manifesto do Partido Comunista, que é, talvez, uma das leituras, deve estar entre os cinco ou dez textos mais lidos no mundo. A Ideologia Alemã, que também é um texto muito importante, e dois outros que eu considero, assim, obras-primas. Um é o papel do trabalho na transformação do macaco, é um livrinho bem pequenininho, mas em que ele fala como o trabalho, na verdade, é esse elemento que transforma o ser humano. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente fala de alienação do trabalho e a origem da família da propriedade privada do Estado, em que ele vai, na verdade, situar ou vai refletir sobre os efeitos da propriedade privada na forma de organização da sociedade. Camila deve gostar desse texto porque é aqui que Engels vai fazer a seguinte reflexão, ele vai dizer que a ideia de que os homens, de que as mulheres devem ser aquelas que ficam restritas ao espaço privado e os homens são aqueles que vão ao público, algo muito comum, muito normal na nossa vida, essa ideia de que a mulher cuida do lar, a mulher não deve fazer política, então essa ideia da mulher limitada ao espaço privado, na verdade, tem um fundamento que ele é estrutural, então, embora a gente possa refletir sobre essa condição, essa desigualdade de gênero na vida, Marx e Engels têm essa forma de conceber as questões sociais a partir de um olhar sobre qual é a estrutura que embasa as relações sociais, então eles vão dizer, olha, apesar de viverem nesse período do iluminismo, da ideia do homem como sendo racional, capaz de designar o seu destino, eles vão dizer, mas os homens não fazem história como querem, eles fazem com base numa determinada forma de estrutura da sociedade, e aí uma das formas de expressão disso é, por exemplo, nessa relação entre mulheres e homens, quando Engels vai dizer, essa condição da mulher como sendo aquela que está limitada ao espaço privado, ela existe porque os seres humanos, os homens e mulheres definiram em algum momento a ideia da propriedade privada, e aí ele vai dizer, é a partir da propriedade privada e da ideia de que eu tenho que transmitir essa propriedade por meio da herança, é que eu preciso saber quem são os meus herdeiros, e a única forma de saber disso é pela mulher, é quem efetivamente dá a luz, então eu só consigo saber quem são os meus herdeiros, eu, o homem, se eu souber, se a mulher ficar limitada no espaço privado e eu poder controlar exatamente essa transmissão da propriedade, então, ou seja, a gente pode discutir muito sobre isso, mas o que eles estão tentando discutir é que existe um fundamento que é material, que é estrutural, que determina a forma como a sociedade se relaciona, então eles vão falar sobre a estrutura da sociedade, emerge uma superestrutura jurídica, legal, que vai exatamente regular a vida em sociedade, essa é uma questão chave na relação, na discussão do marxismo, então isso, por exemplo, é um fio condutor, uma forma de olhar que nos faz pensar, por exemplo, sobre o Estado, sobre sociedade civil, sobre o mercado, então o que é o Estado? O Estado é um ente superior que media as relações entre trabalho, mercado, é um elemento mediador das relações, talvez eu consiga encontrar na literatura e a gente vai ver exatamente a formulação disso, elementos que vão dizer que sim, o Estado é esse ente quase que neutro que media as relações entre sociedade, mas quando a gente usa o método do materialismo histórico e a gente vai para a estrutura da sociedade, a gente percebe que não, o Estado não é bem isso, essa ideia da neutralidade, essa ideia de uma unidade, ela não é verdadeira porque a estrutura da sociedade não é única, então se não há unidade na estrutura da sociedade, não haverá unidade nessa representação dessa estrutura, então Marx e Engels vão dizer exatamente isso, como a sociedade ela é dividida em classes sociais, toda a superestrutura jurídica, institucional, ela reproduzirá essa desigualdade, então não haveria que se falar numa ideia de vontade geral, de vontade coletiva, já que a estrutura ela não é geral, ela não é única, mas ela é fragmentada, então é mais do que a conclusão que eles chegam que nos interessa para olharmos para a estrutura do Estado hoje de uma forma crítica, é esse método de reflexão e de análise que eles nos trazem nesse momento da história em que a gente tinha várias vertentes de pensamento, o empirismo, o racionalismo e por aí vai, com grandes autores e filósofos tentando discutir como olhar a realidade, como trabalhar e discutir a realidade. Já falamos rapidamente aqui exatamente desse processo, ou seja, de alguns elementos que marcaram a história, é europeia, é verdade, está certo? Mas assim, a gente está aqui no sentido de tentar produzir um pouco uma reflexão sobre o modo de produção capitalista e a gente vai tentar se aproximar um pouco de como esse modo de produção, ele ganha contornos diferentes em sociedades com histórias diferentes como a nossa. Mas aqui, para vocês verem, a gente vem aqui para discussões de momentos na história no século XV, XVI, XVII, XVIII, um longo processo, está certo? Não é uma data em específico, mas alguns elementos centrais, esse fim do antigo regime, do absolutismo, essa ideia do poder, do monarca, do rei, da igreja, e vejam a igreja, não aquela igreja como aquela que estimula uma reflexão e uma relação com o divino, mas de uma igreja como aquela que determina o modo como as pessoas devem se relacionar. Qual é a grande questão que nos chama a atenção nesse modo de regulação da sociedade? Eu vou chamar assim a partir de agora, é regular a sociedade, ou seja, controlar a sociedade, é criar as condições para que ela possa viver em conjunto, para que não sejam, como alguns teóricos vão dizer, o lobo do próprio homem. Então, para que a sociedade deixe de ser aquele estado da guerra, do estado de natureza, em que as paixões são aquelas que determinam a vida da sociedade, as instituições, elas vão exatamente regular a vida em sociedade, dizer mais ou menos qual é o quadrado de cada um. Então, vou chamar isso um pouco de regular a sociedade. Qual é a grande característica e eu queria chamar a atenção porque é algo que eu vejo que é muito contemporâneo, é muito atual. A característica principal para mim, e nesse contexto do que a gente está falando, desse poder do absolutismo, do antigo regime e da igreja, é que são poderes, que são poderes tipicamente privados. A ideia do rei, tem uma palavra em grego chamado do chefe de família, se chama despotês, a ideia do déspota, é a ideia do chefe de família. Então, o chefe de família é o chefe de um ambiente privado, a família é um espaço privado. E por que é um espaço privado? Qual seria a diferença entre o público e o privado? O espaço privado é aquele espaço onde se processam relações que são necessárias à vida. Então, a gente precisa se reproduzir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger, se abrigar. Então, são relações que são necessárias. Por serem necessárias, elas não passam pela decisão política, que é exatamente aquela que vai produzir coisas novas, criar relações diferentes. Então, é como se fossem relações que tocam, inclusive, até os outros animais. Se a gente for olhar os animais, eles têm essa característica de reproduzir um comportamento ao longo de gerações. São seres humanos que são capazes de alterar essas formas de interação fazendo política. Então, o domínio privado, que é esse domínio das relações necessárias, é o domínio do chefe da família, é o domínio do pai. Vejam, a igreja, o padre, o pai, o senhor, o rei absolutista, o despoteis, o chefe da família. Então, quando a gente fala desse tipo de poder, a gente está falando de um poder privado sobre o conjunto das pessoas. Vejam como a gente, contemporaneamente, ainda consegue enxergar traços desse tipo de poder incidindo sobre nós. E esse tipo de poder, então, ele retrai a liberdade do indivíduo, que é exatamente esse exercício da fala, da expressão das vontades, do debate público e da ação política. Então, a gente está falando de um embate entre autoridade e razão, essa capacidade dos sujeitos deles mesmos decidirem sobre a sua vida. E aí tem aquela frase célebre, que é exatamente nesse período de queda do antigo regime, que vai falar que o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Essa ideia de que o homem será livre, livre, a liberdade é exatamente essa capacidade que os seres humanos diferentes de outros animais têm de criar coisas novas. Aí tem aquelas falas sempre muito engraçadas que vão falar que, por exemplo, se eu aprisionar hoje um João de Barro e depois de três gerações eu soltar, esse João de Barro vai continuar produzindo a sua casa de barro do mesmo jeito. Então, ele não tem liberdade, ele na verdade reproduz um tipo de comportamento, entre aspas. Então, quem tem liberdade são os seres humanos, porém, ele só pode fazer isso em condições específicas em que você houver um tipo de poder que permita o exercício dessa condição humana. E a gente vai ver um pouco mais à frente como com a revolução industrial, por exemplo, deixa eu passar aqui um pouco, que eu gosto muito dessa expressão aqui, com a revolução industrial e com a alienação do trabalho, com essa ideia que a gente vai falar um pouco mais, ou seja, no capitalismo tem uma frase de Marx que eu gosto muito, ele vai dizer, o animal se converte humano e o humano se converte animal. O que é que Marx está querendo dizer com isso? É que no ambiente público, que é o ambiente do trabalho, é quando, na verdade, os seres humanos eles se tornam animais, porque eles somente repetem e reproduzem comportamentos pelo modo como o capitalismo se estrutura, que é um trabalho fragmentado, é um trabalho dividido, é um trabalho em que se separa quem pensa e quem executa. então, na verdade, no espaço que é público, ou seja, onde ele, na verdade, deveria exercer a sua liberdade, a sua capacidade criativa, sob o capitalismo, ele se torna animal, porque ele só faz repetir. Aí tem aquele filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é uma obra-prima, é um filme dos anos 70, que vai falar exatamente isso, e tem um momento em que ele está na fábrica ali repetindo o movimento, ele vai dizer, qualquer animal faz isso. E aí Marx vai dizer, e humano no animal, porque onde ele deveria ser em casa, nesse ambiente doméstico em que ele deveria ser animal, ou seja, processar suas relações necessárias à vida, é quando ele finalmente tem, enfim, a possibilidade de amar, de se relacionar, de pensar, de ser criativo, etc. E aqui vocês vejam que eu coloquei imagens do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que muita gente deve ter visto. Eu já assisti esse filme mais de 20 vezes, porque eu sempre discuto com os meus alunos, e a cada vez que assisto eu percebo algum elemento que esse gênio do cinema mundial conseguiu produzir. Então eu coloco sempre essas imagens aqui para, enfim, quem não assistiu deve assistir, quem já assistiu deve assistir de novo, porque, na verdade, tem muito a nos dizer sobre isso que o capitalismo produz, que é o que Marx vai chamar de alienação do trabalho. Então, a alienação do trabalho, deixa eu passar aqui, é exatamente fruto disso que o capitalismo produz, que é a divisão social do trabalho. Então vejam que a gente abandona aquele modo de produção típico de um regime feudal, é um trabalho artesanal, quem aqui trabalha com artesanato sabe a diferença de um trabalho fragmentado, o trabalho artesanal é aquele em que o sujeito domina todo o processo de produção. Então ele, na verdade, concebe o que ele quer produzir, ele vai em busca da matéria-prima para produzir e ele efetivamente produz. No final, o resultado daquele trabalho é a expressão do sujeito. Quem já viu, às vezes, uma vez eu estava assistindo um programa sobre um artesão e ele dizendo assim, no final, é a minha cara, esse produto é a minha cara, eu às vezes até converso com ele. Então é isso que Marx dizia também, que as ideias, elas não são apenas fruto da genialidade, mas ela é fruto de uma relação com aquilo que é concreto e material. Então vejam, o trabalho artesanal, digamos assim, ele é a expressão material daquilo que o sujeito pensa. Então vejam como Marx conecta o concreto e o pensado o tempo todo. Então o concreto não é algo que está ali, eu só vou dar nome a ele e também o que eu penso não é algo que veio da minha cabeça com uma iluminação, é uma relação o tempo todo. E isso, na verdade, se dá no trabalho, para Marx e Engels, o trabalho é uma categoria estruturante no pensamento da sociedade. Então, quando a gente abandona esse modo de produzir, que é artesanal, que é integrado, digamos assim, quando a gente fragmenta o trabalho em pequenas partes, eu primeiro separo quem pensa e quem executa, e o capitalismo ele faz isso, por isso que Chaplin é genial, tem uma imagem de Chaplin que é genial, na verdade, tem a linha de montagem dos trabalhadores trabalhando e o chefe e Chaplin abre com o dono, o patrão, jogando quebra-cabeça e lendo o jornal. Então, ele está dizendo que, olha, quem está lá em cima na estrutura hierárquica pensa e embaixo o pau quebra, o povo lá executando, se matando, então, essa ideia, inclusive, de que nós somos necessariamente egoístas, a gente necessariamente é competitivo, que é algo que introjetam muito na nossa mente para alguns autores, na verdade, é fruto do modo como a sociedade se estrutura. Então, Chaplin também é genial quando mostra que os companheiros na linha de montagem brigam o tempo todo. Por quê? Porque é um modo de produção que estimula esse tipo de fragmentação, tá certo? Então, a divisão social do trabalho se caracteriza exatamente pela separação do trabalho manual e eu faço sempre esse, eu falo com as mãos, eu faço esse movimento porque Chaplin faz isso no filme, ele fica apertando o parafuso e só faz isso, tanto que no final ele fica fazendo isso até quando vai pra casa. Então, essa separação do trabalho manual e intelectual, então, tem que, e essa separação representa quem pensa e quem executa, Chaplin, de novo, é genial, porque lá de cima o patrão diz aumenta a velocidade, aumenta sem querer saber como é que as coisas vão acontecer lá embaixo e eles acabam, enfim, em maus lençóis. isso também se converte em outro elemento que é estruturante para Marx e Engels, que é, Engels que eu já mencionei sobre a questão da propriedade privada, como ela impacta sobre a estrutura da sociedade, mas não é qualquer propriedade privada, é a propriedade privada dos meios de produção. Então, o que é que permite que alguns só trabalhem, só executem e outros só pensem o momento em que você tem aqueles que têm os meios de produção, as ferramentas, o ambiente de trabalho, o conhecimento sobre como se faz, não no sentido do fazer, mas nessa sociedade burocrática, quem domina as burocracias, quem domina essas regras todas e quem efetivamente executa. Então, desculpa, quem tem os meios de produção e que quem não tem nada além da sua força de trabalho. Aí Marx tem uma passagem que é uma ironia que eu acho ótima, ele vai dizer assim, olha, com o processo de expulsão das pessoas do campo, levando-as à cidade para se converterem em força de trabalho, a partir de agora o sujeito é livre, e ele vai dizer com ironia, livre por quê? Porque ele está despojado de, veja, se a gente estava falando de um regime em que funcionavam as oficinas, o trabalho artesanal, você tinha ali o domínio das ferramentas, aquelas oficinas dos trabalhos artesanais, eles eram donos das suas ferramentas de trabalho. Então, com esse processo de expulsão do campo, de formação de um contingente, de uma massa de trabalhadores na cidade, o sujeito é livre, de uma forma irônica, Marx vai dizer, não aquela liberdade que a gente falava há pouco, mas é livre porque é despojado de todas as ferramentas e condições para trabalhar. Ora, se ele não tem essas ferramentas, ele só tem a sua força de trabalho, né? Então, ele passa, então, Oi? Me perdoe te atrapalhar, já tem 20 minutos, tá? Tá certo. Tá certo. Então, ele só tem a sua força de trabalho, né? Então, ele se submete, se subordina a essa estrutura de produção. Então, e ao, e nesse processo, então, a gente falou aqui nessa ideia do trabalho como categoria central, dessa divisão entre quem tem os meios de produção e quem só tem a sua força de trabalho e nesse processo a gente tem uma outra categoria, portanto, como decorrência, que é a ideia de estrutura de classes sociais, certo? E Marx e Engels, eles vão falar exatamente de que, portanto, se formam duas grandes classes sociais, a classe burguesa, a burguesia, que é aqueles que têm os meios de produção e os trabalhadores ou operariado, que são aqueles que não têm nada além da sua força de trabalho. Essas são as duas grandes classes sociais que Marx e Engels trabalham e eles vão analisar a sociedade a partir dessa grande diferença. Trazer essa reflexão de Marx é importante, nos dias de hoje a gente costuma falar muito, por exemplo, de uma outra forma que um outro pensador da sociologia clássica também usa, que é uma divisão da sociedade, a gente costuma falar, classe A, classe B, classe C, classe B, classe E. Então, a gente associa, muitas vezes, a ideia de classe há uma ideia de acesso a certo tipo de consumo. Então, aquele que consome mais está numa classe B. Então, a gente agora descendo para a classe E, porque a gente já não consegue consumir certos produtos. Essa é uma forma de olhar a sociedade que tem vários problemas embutidos nela, porque ela afasta a contradição que é central. Então, muitas vezes, a gente reclama dizendo assim, poxa, os trabalhadores alcançaram a melhor condição de vida, mas politicamente, ideologicamente, se associam a outra classe social. Certamente, tem a ver com essa perda da perspectiva da sua classe social. Então, independentemente de quanto eu consumo, eu sou trabalhador ou sou burguês? Eu sou dono dos meios de produção ou eu sou trabalhador? Ou eu, na verdade, sou aquele que produzo? Então, essa é uma distinção importante que a gente precisa explorar e lembrar o tempo todo porque ela tem impactos e efeitos, como Marx dizia, a estrutura tem impacto e efeito sobre as relações sociais. Então, a forma como eu me vejo enquanto classe determina como eu vou atuar politicamente enquanto classe ou não. Então, resgatar a ideia da estrutura de classes trazida por Marx é muito importante para a gente nos dias de hoje para entender, inclusive, que dilema é esse que a gente vive de ver pessoas de nossa classe se associando, se aliando a outras classes. É claro que para explicar isso tem vários outros elementos como, por exemplo, o papel da ideologia, que é exatamente essa dominação, uma forma de dominação que, grosso modo falando, que leva, que nos leva a compreender de uma forma invertida, é quando a gente se associa ao ideal de uma classe que não é a nossa. E aí, eu queria recomendar de novo aqui, além da ideologia alemã, mas tem um livrinho de Marilena Chaui chamado que é a ideologia daquela edição antiga chamada Brasiliense, primeiros passos da editora brasileira, que é super legal também. Então, compreender um pouco a ideologia também é importante, tá certo? Vocês vejam que tem um monte de tema aqui que a gente poderia trazer, mas eu estou tentando ser mais sucinta, tentando sinalizar sobre categorias estruturantes para que a gente possa debater um pouco mais. Aqui eu trouxe uns dados que eles são até 2013 sobre como seriam essas classes sociais no Brasil, então, como é que se distribuiria essa relação entre proprietários e empregadores, então, foi um levantamento que foi feito pelo IBGE, que também é bem interessante, que mostra algo que ontem nas comemorações de 1º de maio a gente viu muito, recebi muito card, muito material dizendo isso, olha, quem é efetivamente que produz, tá certo? Quem é que realmente produz são os trabalhadores, os outros mandam, aí tem alguns que vão dizer assim, olha, sem aquele que manda eu consigo produzir, agora sem quem produz, quem manda não consegue fazer nada, então, é um pouco, grosseiramente uma forma de falar que na verdade é a classe trabalhadora aquela que é efetivamente a produtora, é aquela que efetivamente produz, e que portanto a grande contradição é exatamente essa, a classe trabalhadora não se apropria daquilo que ela produz, aquilo que ela produz é apropriada privadamente por quem não produz, por quem tem os meios de produção, por quem manda, por quem ocupa um lugar pela burguesia, né, vamos ser mais direto, então, essa na verdade é o fundamento da divisão de classes sociais também, né, então, a ideia de que os trabalhadores não se apropriam daquilo que ele produz, aí tem a discussão sobre a mais-valia, que a gente não vai dar conta de fazer agora, mas que é uma indicação climática importante também, que vai desvendar, e Marx usa exatamente essa expressão, a ideia de desvendar esse mistério que está na mercadoria, Marx vai dizer isso aqui não é uma caneta, isso aqui é trabalho, tá certo? Como a gente mistifica quando a gente vai chamar isso de caneta, vai atribuir um preço à caneta, e a gente vai esquecer que atrás dela tem, na verdade, trabalho, tá certo? Então, toda a discussão sobre mais-valia, que também eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco, aqui eu tento já trazer uma associação entre classe e raça, tentando atualizar esse debate para a nossa estrutura sociopolítica, e trazer um elemento fundamental na leitura marxista, que é o da luta de classes, e o que tem a ver com a luta de classes? É exatamente esse enfrentamento que resulta desse grande antagonismo, quem trabalha e quem se apropria do trabalho de quem trabalha, tá certo? Esse é o antagonismo principal, e é isso que resulta a luta de classes, tá certo? Mas, quando a gente fala de luta de classes, a gente está falando de um aspecto que ele é fundamental, que é conflito de classes. Então, essa ideia do conflito, vejam como a gente, às vezes, é muito levado a pensar na ideia de consertação, de aliança, mas, na verdade, o conflito está ali, e o conflito, ele muitas vezes é fatal exatamente para aqueles que dominam, né? Vamos olhar numa fábrica, Para aquele que é o dono da fábrica, que lucra com a fábrica, ele não tem interesse, por exemplo, que haja um conflito entre os trabalhadores. É daí que vem, inclusive, a teoria da administração, como dizia Maurício Tratenberg, Fernando Prestes Mota, que são autores do campo da administração, falando da teoria da administração como uma ideologia, ou seja, como mecanismos e formas de impedir ou de não discutir como se deveria essa questão que é central, que é o conflito. Por quê? Porque a ideia da consciência de classe e dos conflitos ela produz impactos sobre exatamente a burguesia ou sobre o capital, ou sobre o capitalismo, ou sobre essa estrutura de dominação econômica e política. Então, a luta de classes também é um elemento fundamental e tudo isso que a gente falou é para a gente tentar se aproximar do que é que anima essa luta, sem prejuízo de outros temas que não se relacionam exatamente com burguesia e proletariado, que são as questões de gênero, as questões raciais, mas que tem sim conexão e aí tem um campo enorme para a gente debater essa relação gênero, raça e classe e outros marcadores sociais. Bom, já falamos um pouco sobre isso, essa relação entre estrutura e infraestrutura, já abrindo um pouco para o que Camila vai falar. Então, a estrutura do Estado ela não é por acaso, tá certo? Ela não representaria um interesse geral, uma vontade coletiva, mas ela representaria essa sociedade que é fragmentada, porque para Marx existe essa conexão entre estrutura e superestrutura. E, eu já vou fechando, tinha pensado alguns temas atuais, eu tinha trazido cá atrás, gente, vou passar rapidinho uma visão dos liberais, Adam Smith, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, que são aqueles exatamente que vão pensar nessa ideia da sociedade, do mercado, como sendo o lugar, lembro que a gente falava, a gente abandona aquele estado de natureza e constitui organizações modernas para regular a vida em sociedade. esses autores, eles vão dizer que esse lugar é o mercado, é o mercado, é por isso que Marx vai dizer exatamente que, ora, onde se regula a vida em sociedade é o mercado, a chamada sociedade civil é exatamente sociedade burguesa, é o próprio mercado, certo? E olha como a gente fala o tempo todo a sociedade civil, a gente reivindica essa ideia de sociedade civil, quando na sua concepção original ela era uma sociedade dos proprietários, então quem participava dessa esfera era exatamente os proprietários, marcando, portanto, uma sociedade civil já segmentada, né? E essa visão liberal, gente, eu vou encerrar aqui só para fechar mesmo, porque quando a gente vê o ministro da Fazenda hoje, na verdade, parece que ele veio do túnel do tempo, né? Quem foi que falou, né? Que ele fala dos anos 60 com o cara dos 80, enfim, é uma coisa assim bem forte, impactante, mas no princípio a gente ouve, na verdade, essa profissão de fé do liberalismo que tem alguns elementos centrais que é essa ideia de que o mercado é o lugar da realização do interesse econômico e das vontades, então parte-se de um pressuposto de uma natureza humana egoísta que vai buscar o seu bem-estar e esses pensadores vão dizer ao buscar o bem-estar individual chegará-se ao bem comum, né? Então é a iniciativa individual por meio da concorrência que levará ao bem comum. Então vejam o que nós estamos falando, é daí que vem a discussão que a gente fala o tempo todo da meritocracia, então vocês estão competindo, quando chegar lá o resultado será bom para todo mundo, né? Então o Estado nessa visão, ela deveria garantir a propriedade privada, que é essa condição que o sujeito tem de participar, de competir livremente, então ao Estado só caberia garantir a propriedade, o resto deste que o mercado e a sua mão invisível vai resolver. Então quando a gente viu a reforma do Estado nos anos 90, a Camila vai falar sobre isso, foi exatamente influenciado por essa visão, como aliás hoje a gente ouve mais Brasil menos Brasília, então associando essa ideia do Estado como sendo na verdade uma estrutura pesada e etc, mas defendendo o mercado. Estou fechando. Então a gente vê o mercado assumindo questões por exemplo como a saúde, como a educação, que são fundamentais para o bem-estar efetivamente da coletividade. Encerro, tá certo gente? Tinha um monte de coisa ainda para falar. Aqui só para, só desculpa, Alex, eu tinha, você falou de um monte de coisa, eu tinha trazido alguns elementos sobre sociedade comunista e é de uma beleza impressionante, não é? Quando ora, bom, então que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, bom, então a gente está dizendo que as instituições que regem a nossa vida são instituições diferentes dos nossos interesses. a gente viveria sem burocracia, a gente viveria sem ninguém dizendo a gente o que fazer, a gente viveria sem regulação, a gente seria capaz de viver livremente em comunidade e aí a proposta do comunismo é exatamente essa, uma linha lógica de que sem as desigualdades estruturantes, essas estruturas elas deixariam de existir e a sociedade passaria a se administrar, nós teríamos aí a administração das coisas. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada, peço desculpas pelo tempo, eu levei aqui meia hora, Jane? Isso. Ah, então não passei muito do tempo não, pode ter ficado enfadonho, peço desculpas, mas, e aqui só uma música, desculpa, essa música de Huberto Gil, queremos saber, ela é ótima, porque ela vai dizer exatamente isso, olha como a humanidade avançou em termos de tecnologia, hoje a gente produz raio laser, agora eu quero saber quando a gente vai ter raio laser é mais barato, ou seja, todo esse processo racional que se justificou pela necessidade de avançarmos na medicina, na tecnologia, etc., vale muito pouco se isso for apropriado privadamente, ou se isso for usufruído apenas por poucos, e não for usufruído por aqueles que produzem esses avanços. Então, essa é uma música dos anos 70 também, queremos saber de Huberto Gil, que fica aí como recomendação para escutarmos depois do encontro, e aqui alguns, eu coloquei alguns textosinhos que depois eu posso compartilhar também para quem tiver interesse. Encerro. Muito obrigada, chefa. Não teve nada de enfadonho, de chato, muito pelo contrário. Não por acaso, a senhora e a professora da UFBA nos dão uma aula aqui, a gente podia ficar a manhã inteira, mas nosso tempo é curto, infelizmente. Mas vamos ter outras oportunidades, com certeza, de ouvir mais, sempre bom te ouvir. Muito obrigada. queria só dizer que nós vamos, a partir do meio da fala de Camila, abrir para as inscrições, dizer que essa atividade aqui foi pensada para a nossa turma aí, que faz parte do agrupamento do companheiro Alex. Então, as falas, nós vamos priorizar que essas pessoas falem, perguntem, tirem dúvidas, falando que tem gente já nossa aqui, que já é orgânica do nosso grupo, então, vamos priorizar essas outras pessoas. Tudo bem? Pedi para a Adson abrir o microfone de doutora Camila Batista. Nesse tempo aí, doutora Camila, de 20, 25, 30 minutos para a sua explanação, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite do companheiro Alex Benbon por poder participar, contribuir, parabenizar a doutora Renata porque ela fez uma bela explanação. Eu fiz um conteúdo aqui um pouco mais voltado para os dias atuais, então, foi importante até ouvir essa contextualização porque eu só vou pincelar um pouco da história para chegar, de fato, às questões que a gente se dividiu das diferenças do que é Estado, do que é governo, do que é Estado mínimo, do que é Estado máximo, as políticas públicas, o impacto que as políticas públicas de governo e de Estado têm sobre uma sociedade, então, eu vou ficar mais atenta nesse ponto, mas queria parabenizar, doutora, eu não sou professora, aqui, eu sou uma companheira militante que quero contribuir com o debate. Minha formação, eu sou formada em ciência jurídica, então, eu gosto muito de estudar a Constituição Federal, acho que a Constituição nos dá norte à nossa sociedade, inclusive, a Constituição é uma das melhores Constituições a nível mundial, nossa Constituição é tão complexa que ela tem 250 artigos que só o artigo 5º ela serviria de uma Constituição para um outro país de tão complexa e tão grande que ela é e consegue abordar coisas que são completas, por isso que a nossa Constituição é programática, porque ela tem não só a legislação, mas ela tem metas e tem programas e ela garante esses programas de Estado, não apenas de governo, mas de Estado, então, nós temos na nossa Constituição a questão da saúde, educação, previdência, segurança e direitos sociais que são garantidos constitucionalmente, então, a quebra desses direitos precisa mudar, ter uma nova Constituição, então, por mais que a gente mude de governo, a gente tem que ter sempre como norte a Constituição, e aí eu vou começar fazendo a minha fala nesse sentido, que a gente está vivendo num momento muito emblemático na nossa sociedade, e aí eu vou falar um pouco sobre as divisões de poderes da nossa sociedade, que é viver um governo onde o nosso governante, chefe de Estado, ele não consegue aplicar ou fazer um discurso ou uma política que tem impacto, ou seja, norteado pela Constituição, e isso deixa a democracia no processo de fragilidade, e aí eu vou explicar também sobre esse processo democrático, o quão a democracia é frágil na nossa sociedade e quantos golpes de Estado nós tivemos ao longo do tempo, não só a nível do Brasil, mas principalmente a nível mundial, e aí o que é que combina ter um golpe de Estado? O golpe de Estado, ele tem uma interferência não só do chefe de Estado, mas da força, então a utilização da força é essencial para qualquer golpe que seja instaurado na sociedade. Então, eu vou tentar passar um slide aqui para não me perder também nas falas, e aí eu vou pedir ajuda como é. Adson, já está liberado aqui? Eu posso tentar aqui? Já sim, doutora, pode colocar aí. Bom, aqui, deixa eu ver se conseguiu. a primeira coisa é a gente entender o que significa o Estado em si, o Estado é um formato, é uma construção social, onde você tem um povo, você tem um monopólio e tem as forças legítimas, então, o Estado, ele constitui hoje o nosso Estado com três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, então, a construção desse Estado é algo novo, recente, e é algo que foi aprimorado ao longo dos anos, então, essa estrutura democrática que a gente tem chamado dos três poderes, ela inicia esse processo já na origem, lá na civilização grega, e aí eu acho que a doutora Renata trouxe bem sobre essa questão do corte histórico, sobre algumas civilizações, então, Aristóteles e Platão, eles iniciam esse processo de explicar o que seria um formato de uma sociedade teoricamente democrática, que não seria democrática, mas uma república, que foi um dos experimentos do parlamento grego, na Grécia, foram instaladas as primeiras tentativas de democracia, ou seja, com implementação de assembleias, com voto direto de uma sociedade, ou seja, de uma casta, que era um grupo de uma sociedade que detinha o poder, então, eles decidiam quem eram seus governantes, e era um formato muito frágil de democracia, então, você percebe que ao longo da história você tinha tantos governantes que durante, eles não conseguiam se sustentar durante muito tempo, então, não tinham uma legislação específica, até porque foi o primeiro momento de formação de uma sociedade e a tentativa de trazer o debate da democracia, e aí você vai ter o mundo antigo, que na divisão deste mundo antigo que a gente traz são o mundo ocidental, esse mundo ocidental nós vamos ter aí alguns filósofos que foram importantes para a Constituição do pensamento do que é o Estado, que é o caso de Machiavelli, eu já deixo a indicação do Príncipe, é um livro que é um tratado de ciência política, e ele fala dos erros e dos acertos de um governo, ele fez parte do governo antes de, com a deposição de Médici, e é nesse governo quando Médici, quando a dinastia Médici retorna, Maquiavel, ele vai ser exilado, então no exílio ele vai escrever um tratado sobre ciência política e como governar, e aí nesse tratado ele traz várias questões e ele traz o exemplo do Príncipe, e um dos exemplos do livro, acho que é bem forte, ele fala sobre que o Príncipe pode ser cruel, desde que seja com o bem-estar de uma sociedade, ou seja, que unam o povo, então por isso eu acho que essa cultura de a gente falar que Maquiavel é mal, que Maquiavel traz essa questão da crueldade, então ele fala que os fins justificam, os fins justificam, o meio justifica os fins, os fins justificam os meios, então é um livro que para mim eu acho que é muito importante para a leitura de conceito, principalmente na questão de Estado e a questão de ciência política. Você vai ter Max, aí o Príncipe, Renata está mostrando, eu estava com ele aqui, não encontrei nas minhas coisas, ele é pequenininho, vale super a pena ler, é importante, é uma leitura extremamente importante, você vai ter Max e Engels, que Renata fez muito bem essa análise dos dois, que aí tem um livro que eu gosto muito e já deixo aqui como indicação que é a Ideologia Alemã, que foi bem fininho e eu acho que ele é um dos livros sobre essa questão de Estado, sobre construção sobre a questão do próprio capitalismo no processo e tem outro também aqui que eu gosto muito que é a Origem da Família e da Propriedade Privada e esse daqui é de Engels. Esse livro aqui ele vai trazer outros aspectos que não são a construção do Estado, mas o Estado como sistema patriarcal. Então vai ser um dos primeiros livros que isso é utilizado principalmente nos cursos que a gente trabalha como gênero, porque são os primeiros livros que vão tratar essa questão do Estado privado, público-privado, a dicotomia que é que Norberto Bobbio traz muito isso e esse livro traz essa dicotomia do que é público, o que é privado se mistura no processo e que essa divisão do público e privado vai interferir nas questões de gênero. Então, o Estado, ele tem cor, tem classe e ele tem gênero. O público, ele é o homem, ele é o aristocrata, dependendo do período do momento da sociedade, ou seja, é a classe alta, é a elite para os dias atuais e ele é branco, ou seja, a predominância que a gente fala de branco e negro para o nosso mundo ocidental é nesse sentido da questão da escravidão, mas para alguns povos é a questão do servo, as pessoas que são servas, ou seja, que foram ao longo do tempo durante as guerras tratado como escravo. Então, esse livro ele traz justamente esse início das primeiras sociedades e ele vai trazer umas sociedades que a gente pode interpretar como matriarcal, sociedades que culturalmente tiveram as mulheres sempre nos espaços de poder, por mais que naquele momento não seja definido como poder, porque o poder tinha a ver com a propriedade privada. Então, a gente vai entender também por que essas relações de Estado elas se combinam entre Estado que é público e que é privado. O direito de ser público, de falar em público, de ter espaço e a propriedade tem muito a ver com o direito à propriedade privada, inclusive da questão da relação com a própria terra, porque aqui os homens ocupam sempre esses espaços. Então, nós vamos ter ainda na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos dos Homens e aí isso fica muito bem frisado porque a Declaração dos Direitos dos Homens é ocupada pela burguesia masculina. Então, a gente tem um artigo 16º que ele vai falar que a sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Ou seja, a separação dos poderes é extremamente essencial nesse processo. Então, vai haver uma ruptura da monarquia para a criação do novo modelo de sociedade onde os sistemas vão ser distintos e nesses sistemas que eles vão ser diferenciados vão ser separados aí a gente vai ter de fato a distinção desses três que eu chamo os pilares dos poderes e aí quem traz isso para a gente na história é Montesquieu tem um livro que é muito bom dele que é do Espírito da Lei que vai trazer essa divisão de poderes o que é o poder administrativo a administração pública pelo chefe do Estado o executivo o Congresso Nacional e o Parlamento pelo legislativo que é quem de fato faz as leis e os tribunais e órgãos de justiça que é o poder judiciário que julga então o poder legislativo ele cria legislação para que o Estado execute e para que seja julgado pelo tribunal que é o poder judiciário então esses três poderes que antes ele era um único só figura que era o figura do monarca do rei ele tinha esse poder juntamente com a igreja católica e aí a igreja católica quando o Renata fala é algo extremamente importante não na questão da fé na questão da teologia mas na questão da participação dela na sociedade o quanto ela influenciou nas questões políticas e nos conceitos de sociedade e aí você tem essa figura do monarca que ele se extingue e cria-se esses três poderes tanto vai trazer a divisão dos três poderes mas ele vai também chamar o poder neutro que é não a ruptura completa desse poder então a gente vai ter o exemplo da Inglaterra que nós temos ainda a monarca a rainha da Inglaterra mas temos um parlamento com o primeiro-ministro então é você manter ainda os poderes da monarquia os direitos bem consolidados de uma monarquia mas você garantir também que os três poderes sejam distintos e um único só Roberto Nobre para mim Bob que é esse livro daqui que eu gosto muito o Estado Governo e Sociedade ele traz isso bem resumido é um livro bem fininho bem resumido sobre tudo todo esse processo de a dicotomia entre público e privado a questão dos três poderes a questão da representatividade da república da democracia do totalitarismo então é um livro bem completo e bem legal de ler porque ele faz indicação de outros filósofos para quem quiser ter mais aprofundamento no debate e ele vai trazer nessa obra que é chamado o quarto poder o que é o quarto poder? é o poder invisível é o poder da publicidade que hoje nós temos tão forte que é a comunicação esse debate do quarto poder ele inicia aí muito antes lá na década de 90 mas ele vai ter um forte influência a partir das redes sociais então hoje o debate que a gente faz é que não existe apenas um ter três poderes mas sim estamos inseridos no processo de quatro poderes porque a mídia tem uma influência muito grande sobre a sociedade e sobre o modo que a gente tanto da própria legislação que aí a constituição ela está atrás do que a sociedade está colocada nos dias atuais e não poderia ser diferente então as nossas leis elas são modificadas de acordo com os nossos costumes da sociedade e isso tem uma forte influência da comunicação não é à toa que a gente tem um crescimento grande ainda de movimentos sociais principalmente voltado à época da juventude com um retorno sem nem entender o que é uma ditadura então quando você vê frases sobre intervenções militares e as pessoas não entendem o que foi o processo da ditadura isso é a forte influência da própria comunicação influenciando na vida das pessoas influenciando nos posicionamentos que acabam enfim prejudicando a sociedade o regime político e aí quando a gente vai falar de regime político a gente tem que entender que o regime político eles têm várias formas de regime a gente tem um regime que ele estrutura a sociedade e aí é uma relação de governante e governado mas o regime ele tem o controle e tem a ordem esse controle é ordem ele pode ter diferentes classificações pode ser uma democracia pode ser um totalitarismo pode ser uma um regime que seja ditador pode ser um regime que seja democrático mas seja liberal então existem vários aspectos para que digam a diferença desse controle e dessa ordem e existem governos permanentes e governos temporários e aí eu sempre trago o exemplo da ditadura no Brasil a ditadura ela teve um período e que passou por várias pessoas como chefe de estado a gente vai ter aí três militares e no caso que você vê do Chile foi um único militar então durante toda a ditadura foi a mesma pessoa que ocupou aquele poder então você vai ter essa diferença de poderes em relação independente de cada país ou de cada regime político que foi instaurado então a democracia a democracia é o sistema que a gente já fala a palavra em si é o espaço amplo de discussão onde tem a participação social e aí quando a gente traz para a legislação brasileira a nossa legislação a constituinte de 88 ela estabelece que o direito do voto é universal para todos e para todas e aí é a primeira vez que as mulheres de fato têm o seu direito garantido porque a constituinte de 1937 ela garantia esse direito para as mulheres assalariadas ou as mulheres que tinham a permissão do pai ou do marido então a partir de 88 esse direito passa a ser universal inclusive para as pessoas analfabetas que antes de 88 apenas as pessoas alfabetizadas letradas tinham o direito de voto então a democracia passa a ser uma democracia mais plena a partir dessa constituinte de 88 você vai ter aí o autoritarismo que é uma forma de governo que ela tem um regime diferenciado esse autoritarismo às vezes pode ser considerado uma ditadura ou uma ditadura conservadora ou a chamada ditadura socialista então é uma forma de governo onde tem intervenção do estado diretamente de um chefe de estado ditando não só as regras mas também a legislação mas também a forma de governar e você vai ter o totalitarismo que é não tem intervenção nenhuma de parlamento então você tem os exemplos aí da Itália quando ocorreu o fascismo e tem o exemplo da Alemanha aí com o nazismo há alguns filósofos que usam o exemplo da União Soviética no momento de Stalin Stalin quando assume o poder ele retira alguns direitos que foram estabelecidos por Lênin inclusive aí no caso das mulheres o direito reprodutivos e sexuais no período de Lênin as mulheres conseguem o direito do aborto legal e no período de Stalin todos os direitos são retirados inclusive esses então esses também são para alguns filósofos são considerados como um governo totalitarista e aí eu trouxe um exemplo do governo democrático e totalitarista que é o caso do Brasil e da Coreia do Norte e aí eu vou trazer esse exemplo porque foi um dos exemplos que foi que é utilizado principalmente dentro da escola de direito mas tem aspectos que precisam ser relevados então qual a diferença primeiro a forma de Estado que é o Estado federativo e a forma utilitária o Estado federativo é que nós compreendemos que temos um Estado o Brasil é o Estado federativo então é governado pelo país e não por uma única ação direta divididos por uma divisão de Estados o regime político ele pode ser democrático ou totalitarista que foi o que eu acabei de explicar a forma de governo dos dois são republicanos e aí como um governo republicano pode ser totalitarista o republicano ele tem a ver com a forma de quem está no poder de como ele chegou ao poder diferente do monarca o monarca vem através da linhagem consanguínea então o rei é passado de pai para filho a república é alguém que é posto naquele poder que não tem uma relação é uma relação familiar então naquele no caso desse totalitarismo foi uma república que foi instaurada o sistema de governo presidencialista e parlamentarista eu lembro que no período teve um período no Brasil agora recente eu não vou lembrar o ano se alguém puder me lembrar mas que a gente passou pelo referendo se o Brasil seria presidencialista ou seria parlamentarista o presidencialismo ele é baseado onde você tem a figura do governo de estado do presidente onde ele tem a participação na questão da execução da política pública mas ele é eleito pela sociedade geral universal e ele tem que se reportar no projeto de legislação a sociedade o parlamentarismo ele tem a figura do chefe de estado ele pode ter o presidente pode ter o chefe de estado que é o chamado esse chefe de estado ele é considerado o chefe do parlamento o primeiro ministro que ele tem limitações no processo no processo de governabilidade e é muito frágil porque se ele for considerado se tiver divergência dentro do congresso o próprio congresso pode destituir ele através do presidente por exemplo o presidente é o rei que aí pode ter o monarca engraçado porque a monarquia também ela pode ser um sistema parlamentar que é o caso da Inglaterra novamente ela tem a rainha da Inglaterra mas ela tem também o parlamentarismo porque tem o primeiro ministro nos conceitos de regime político aí eu vou trazer um pouco de esquerda e direita a esquerda é baseada nos princípios do anticapitalismo socialismo da política de estatagem direito básico garantia pelo estado então assim a gente tem muita sua dicotomia o que é direito e o que é esquerda a direita é um conceito que foi baseado num sistema capitalista ou seja um estado mínimo de direito à propriedade privada e o mercado livre a competição a concorrência e aí eu trouxe dois exemplos mais recentes do Brasil que é o caso do governo Fernando Henrique Cardoso que estabeleceu um sistema capitalista onde o estado era mínimo com o processo de grandes privatizações e manter a estrutura mínima que estava prevista na constituição e aí vamos voltar para a constituição a nossa constituição no artigo 196 e 211 ele traz a questão da saúde como programa de estado então a saúde não pode ser privatizada a saúde é uma responsabilidade do estado a educação ela é responsabilidade do estado a previdência é responsabilidade do estado e os direitos sociais também são garantias e responsabilidade do estado então a constituição ela prevê as questões que seriam chamados estado mínimo de direito então esses governos de direita eles não podem mudar não sei que esteja uma mudança constituinte então eles têm que governar pelo menos estabelecendo esse mínimo esse estado mínimo já os governos de esquerda eles são baseados em princípios anticapitalistas eu não sei nem se eu posso dizer que o governo Dilma e o governo Lula foram um governo como dito anticapitalista porque o sistema que nós estávamos inseridos o sistema que o Brasil estava inserido a forma como o Brasil foi constituída a gente não tem como romper com o capitalismo mas o governo Dilma e o governo Lula trouxeram políticas estruturantes que garantiam o mínimo para a sociedade e conseguiu avançar numa possibilidade de ter uma garantia de um estado chamado estado máximo nem estado mínimo nem estado máximo vamos chamar estado meio então é uma garantia de outras políticas públicas e aí para entender um pouquinho só de conservadorismo eu trouxe aqui essa questão do governo atual aí a gente vai falar um pouquinho desse conservadorismo que é a posição do governo atual o governo atual ele tem diferenças em governo que é o governo do PSDB que foi o governo implementado por Fernando Henrique Cardoso porque é um governo onde o chefe de estado ele está totalmente em desacordo com o que está escrito na Constituição e ele não consegue governar com os ministros inclusive que ele mesmo nomeou porque os próprios ministros tem divergência na própria postura dele então ele tenta implementar um governo conservador do conservadorismo porém ele tem dificuldade né apesar das aberrações que ele comete mas ele eu creio que se ele tivesse mais brechas na nossa Constituição ele já teria implantado outro governo muito mais conservador do que o governo que ele vem tentando implementar então no liberalismo você tem o mercado econômico fortemente e aí o pai da economia é Smith né a Dan Smith que traz esse conceito de liberalismo que o estado não tem que intervir intervir nas questões de mercado econômico e você tem aí também o social democrata que é aquele processo de transição para o socialismo com revoluções ideais enfim isso são conceitos que na prática a gente utiliza mais entre esquerda e direita né aí só para a gente entender um pouquinho o que é populismo no conceito de populismo nós vamos ter que é o chamado estado de bem social e o apoio das massas nem sempre geralmente o populismo é o populista o político populista ou o chefe de estado populista ele não tem intervenção direta dos partidos políticos ou seja é alguém que entra no poder pelas massas e que luta pelo estado social muita gente fala que Lula é um populista porque ele conseguiu conquistar mentes e corações que vai além além do partido além do PT mas para o conceito de formalidade eu nem considero ele um populista porque eu acho que muito da política de Lula tem a ver com o nosso modelo petista de governar então o modelo petista de governar ele tem diretrizes então o governo Lula é um governo com diretrizes com políticas assertivas e não simplesmente de estar no poder por estar então nessa concepção nós sim tentamos se basear num governo de esquerda e é estado mínimo e estado máximo o papel do estado mínimo e aí vou dar exemplo está terminando é o tempo por favor já estou concluindo aqui a questão do estado mínimo então o estado mínimo Estados Unidos para mim é o maior exemplo de estado mínimo então é o capitalismo neoliberalismo as políticas mínimas de estado e aí quando eu falo política mínima de estado se você quem tem uma noção assim do caos que é o Estados Unidos por conta da questão da saúde não existe SUS o Brasil a gente tem um sistema único de saúde porque nós temos uma constituição que nos garantiu a gente ter esse estado mínimo e ter saúde sendo uma responsabilidade do governo do estado então a responsabilidade ele não é de governo é de estado então a gente vê o caos que vem nesses países neoliberalistas porque eles não têm uma política mínima é salve salve-se quem puder então é uma classe alta ditando os poderes ditando o mercado internacional e nacional do país e aí você vai ter aí nesse nesse governo mínimo você tem três pilares né o que constitui esse governo mínimo que é o menor erro de cálculo econômico ou seja todo o processo econômico é baseado no mercado financeiro privado o maior crescimento econômico que é a chamada ele chama geração de emprego mais essa liberação de execução engessado então você não tem uma lei trabalhista que garanta o direito aos trabalhadores ou seja é uma quebra de todos os direitos conquistados ao longo dos anos quando o sistema neoliberal é colocado e aí vou trazer um pouquinho para o Brasil quando a gente teve algumas perdas de direito após o governo Dilma e o governo Lula com a questão trabalhista então a legislação da questão das domésticas quando ela foi flexibilizada isso é uma perda de direitos e isso tem a ver com o mercado econômico uma outra questão é o maior crescimento econômico então a geração de emprego nesse sentido é a questão da menor carga tributária e aí quando a gente fala menor carga tributária não é a menor carga tributária para o contribuinte e o trabalhador assalariado é para grandes empresas de investimentos no mercado e isso a gente tem uma arrecadação mínima do Estado o Estado deixa de arrecadar para entregar esse mercado para as grandes empresas então quando o Estado deixa de arrecadar ele não tem recurso ele não tem orçamento para a execução dessas políticas públicas então isso seria o chamado Estado mínimo e aí eu estou trazendo sempre o exemplo dos Estados Unidos porque para mim é o mais latente assim é o que mais e que interfere na América Latina inclusive no Brasil Estado máximo estou terminando já Estado máximo seria aí eu vou trazer os exemplos do governo de Cuba e da China que é a compreensão de um modelo de política governamental baseado na política pública mas nessa política pública onde tem a autoridade do Estado assumindo essas ações e aí quais são essas ações educação, saúde, moradia e segurança no conceito de Estado máximo ele diz que é uma característica presente do sistema de ditaduras mas aí é que a gente eu acho para a gente refletir o ponto o que nós estamos falando de ditadura aqui é uma ditadura do proletariado onde pensa na sociedade de uma forma geral vou dar o exemplo de Cuba porque Cuba tem hoje 0,1% de índice de analfabetismo ou seja a educação é bancada pelo próprio Estado a criança entra com 4 anos e só sai depois de graduada geralmente os cubanos tem duas graduações a saúde é pública gratuita para todos e para todos inclusive a saúde cubana é uma das melhores a nível mundial inclusive recebe pessoas de todos os outros estados de todos os outros países para se tornarem médicos sem custo zero para os estados que são parceiros moradia a moradia a detenção da propriedade privada não existe é do Estado tudo é do Estado mas há uma concessão para os cubanos e a segurança se você anda em Cuba 3 horas da manhã 4 horas da manhã você não vai ser assaltado você não vai ser roubado você não tem questão de criminalidade então assim é um sistema onde o Estado ele arcou com todas as políticas públicas que uma sociedade teria uma sociedade precisa ter para se manter de uma forma de um ciclo social de forma que seja basicamente eu não posso dizer que seja igualdade mas próximo da igualdade social então todos os direitos no mínimo garantidos e aí para concluir eu vou deixar aqui a questão da construção acho que tem dois artigos para mim que são fundamentais para a gente entender essa questão do conceito de Estado e de governo que seria o artigo primeiro e o artigo terceiro que fala ele explica e aí eu acho que são artigos que a gente precisa reler todos os dias todos os dias para a gente não deixar para que aconteça uma ditadura como aconteceu no Brasil que a nossa Constituição ela garante esses princípios que são princípios básicos de uma sociedade e aí eu trouxe aqui só a diferença também do que é Estado e o que é governo então o Estado são aquelas que são constituídas pelo Congresso então são as políticas que são constituídas pelo Congresso são aprovadas em legislação que tem lei própria para isso e a de governo são que são instituídas pelo chefe de Estado então você tem também as permanentes e as temporárias o Estado essas políticas são permanentes independente do governador do governo que seja que assuma esse espaço essa política sempre será adotada porque é constitucional e as temporárias que são adotadas por governo as questões das políticas permanentes eu já tinha citado que estão previstas na Constituição e as de governo são as políticas mais específicas e aí eu vou trazer só para concluir Jean para você não não me bater aqui e chamar atenção os governos e aí trazer o governo do PT e aí trazer essas acho que tem duas políticas para mim que são primordiais que foram do governo PT que tentaram se permanecer e que ainda estão de uma certa maneira porque existe um apelo social que é a questão do programa Fome Zero é uma política de governo e essa política de governo ela desencadeou programas outros programas como programas de acesso à água habitação a distribuição de renda então o Brasil em 2002 ele estava ele era incluído no mapa da fome tinha 44 milhões de brasileiros em estado de vulnerabilidade social e em 2014 o Brasil sai do mapa da fome então isso para mim é um dado significante porque tem a ver com essas políticas de governo foram essas políticas de governo que proporcionaram que o governo tivesse mudado a sociedade tivesse saído de nota da fome tivesse a condição mínima de se alimentar como o Lula bem colocou tomar um café da manhã almoçar e jantar e as três repensões mínimas e aí é importante também a gente enfatizar que essa repercussão dessa política pública ela teve uma repercussão global é tanto que a FAO ela instituiu um programa na América Latina caribenha sem fome até 2025 e o programa foi baseado na estrutura do programa Fome Zero estabelecido pelo governo do PT ou seja é um modo petista de governar que interfere nas políticas públicas voltadas para o mundo não só para o país mas para fora do país então é levar essa experiência para fora por isso que Lula é uma das figuras tão emblemáticas a nível mundial e tão reconhecida a nível mundial um outro programa só para concluir é o programa o ProUni e o aprimoramento do FIES o ProUni foi um programa essencial e que gerou várias polêmicas e eu inclusive fui uma delas na época normalmente estudantil que a gente batia que era contra o ProUni que a gente queria o governo máximo do governo Lula que tinha que ter vaga na universidade pública para todos e para todas mas a gente passou ao longo do tempo compreender a importância que o ProUni foi para a sociedade garantir vagas de 100% 50% para os filhos de trabalhadores e trabalhadores que não conseguiam acessar a universidade pública porque a universidade pública ela tem a meritocracia então ela tem o vestibular que só quem passa naquele vestibular geralmente quem estudou anos e anos em uma escola que deu condição para ele ter um nível de competir e chegar à frente então a gente tem um público dentro da universidade pública principalmente da universidade federal de alunos que eram oriundos das escolas particulares e das grandes escolas particulares então você tem o sistema de cotas que foi o sistema de cotas foi uma das políticas também adotada pelo governo Lula para garantir que 50% não menos 50% dessas votos fosse destinada para as pessoas negras por uma questão de reparação social mas também para as pessoas de classe baixa então a gente tem uma mudança de paradigma e aí a gente tem uns dados que para mim são dados são sensacionais quando você depois de 10 anos esses dados foram mensurados depois de 10 anos do programa ProUni e que você teve mais de 430 mil pessoas profissionais e todas as áreas de conhecimento que foram do programa ProUni e que vieram também do FIES então são dois programas que são essenciais e aí só para concluir mesmo a questão das políticas também do governo petista que são extremamente importantes foram importantes para estruturar alguns estados e aí a visibilidade e a criação de ministérios com políticas estruturantes como o MDA que era o Ministério de Desenvolvimento Agrário que trazia a política não só da questão da reforma agrária mas a questão da infraestrutura para a agricultura familiar e esse ministério foi ponto crucial inclusive para que o país saísse da lista da miséria que o país saísse da lista da fome porque a maior incidência da vulnerabilidade social se encontrava num semiárido se encontrava nas pessoas da agricultura familiar então são programas tinham programas dentro do ministério que eram estruturantes o ministério foi extinto após o golpe da presidenta Dilma a SPM que traz essa política voltada para as mulheres então programas de enfrentamento à violência doméstica é importante a gente dizer que a lei Maria da Penha ela nasce através do debate histórico pelas mulheres de esquerda e ela é instituída justamente dentro do governo Lula em 2006 e a CEPIC que é a Secretaria de Informação da Igualdade Racial e as políticas transversais de política LGBT então o Estado da Bahia eu vou trazer só o exemplo do Estado da Bahia é CRI-SDR a CEPROM e a SPM na expertise do governo federal do governo petista ou seja o governo Lula e o governo Dilma então por isso a estrutura hoje do nosso governo do Estado é semelhante inclusive a estrutura física das unidades das políticas públicas muito baseado no que foi construído pelo governo petista é isso eu queria agradecer desculpa eu fiz a apresentação eu tenho mania de fazer a apresentação e ficar na frente do espelho falando e cronometrando o tempo e eu não fiz isso então eu não tinha noção se eu ia demorar muito então eu peço desculpas se foi chato fadonho e me colocar à disposição para qualquer questionamento foi maravilhoso chefa é só o tempo que está corrido mesmo mas foi foram ótimas as duas apresentações tanto sua quanto de doutora Renata mas eu vou passar logo para Alex que quer fazer um questionamento depois retornamos para Renata e Camila e aí cada uma delas no máximo cinco a dez minutos fazer as considerações finais tudo bem? por favor Adson abre o microfone de Alex Bombom primeiro que assim foi show de bola viu as mulheres da da tendência estão de parabéns eu por mim ficava aqui o domingo inteiro né são assuntos que a gente tem tem que estar sempre relembrando sempre discutindo sempre rememorizando então parabéns em nenhum momento foi enfadônio como as doutoras tentaram colocar muito pelo contrário estou aqui estou aqui anotando pontos para a gente depois rever e discutir em um outro momento eu também fazer uma leitura para poder fazer um debate mais aprofundado e perguntas mais pertinentes mas tem um aqui que não tem duas na verdade que está me deixando inquieto mas antes eu vou fazer uma observação viu Jane você botou lá homens inscritos botou Alex Bombon eu ainda estou em busca da minha identidade gênera que até agora ainda não descobri direito eu não sei para onde é que eu transito mas primeiro eu queria saber doutora as duas vão para a doutora Camila se ela tiver condições de me responder uma qual a diferença de ditadura e tirania né e nós não deveríamos ter um controle externo do judiciário uma eleição direta para juízes desembargadores e ministros o que é que a senhora avalia sobre isso como o Alex era o único inscrito aí já passo para a doutora Renata e doutora Camila ou querem fazer o contrário aí nas considerações finais Renata está pedindo para abrir o microfone dela Adson por favor eu queria fazer uma pergunta já que não tem ninguém inscrito para a doutora Renata pode ser fica aí rapidinho Renata a doutora Renata ela falou muito sobre a questão do do condição de trabalho dessa situação que que nós convivemos hoje com o capitalismo eu queria que ela explanasse um pouquinho sobre a questão do associativismo e do cooperativismo se esses são dois caminhos que a gente pode utilizar para quebrar essa condicionante que é o capitalismo permita por gentileza que o microfone de doutora Renata seja ativado para ela poder responder primeira coisa pessoal tira o doutora viu isso é um tique viu Alex é um tique que o pessoal criou e aí fica falando várias vezes e reproduz a gente está aqui falando de liberdade contra as hierarquias aí me vem um doutora e me acaba mas eu queria antes de responder provocar aqui se a gente não teria duas mulheres também para falar posso fazer isso Jane desculpa aí mas eu estou vendo você Matami Miriam o que mais gente a senhora que manda ainda bem que a senhora a chefa manda eu vou embora viu gente eu vou deixar vocês aí mais alguém bom vamos começando para ver se enfim daqui a pouco se alguém se animar eu acho que Camila podia responder a primeira pergunta de Alex porque estava mais na linha do que ela falou e aí eu queria comentar sobre esse controle externo do judiciário se deveria haver na verdade acho que Camila também falou melhor dessa divisão dos poderes dessa estrutura formal do Estado liberal dessa democracia burguesa que constitui esses elementos judiciário parlamento poder executivo como a forma dos pesos contra pesos e etc acho que Camila pode falar melhor sobre isso mas uma coisa que me chama a atenção assim da fala de Alex que tem a ver com o que eu estava tentando discutir que é a ideia do controle então de fato a gente tem um órgão sobre o qual não há controle a gente pode até dizer que as eleições são formas precárias de controle porque de quatro em quatro anos a gente vai às urnas de uma forma descolada do cotidiano da política e pode ser uma forma insuficiente e aí os governos Lula e Dilma para convergir um pouco o que Camila falou avançaram muito principalmente o governo Lula por exemplo na formulação das conferências nacionais então a gente tinha conferência de tudo Camila falou da crítica que se fazia eu acho que a gente não tinha a dimensão da importância daqueles momentos um país continental como o Brasil conseguir colocar no mesmo ambiente mulheres para discutir questão de gênero ambientalistas para discutir meio ambiente e por aí vai foi algo assim de uma riqueza extraordinária porque eram formas de formas além de exercer o controle sobre o Estado e sobre na verdade sobre o poder executivo então essa ausência do controle sobre o poder judiciário eu concordo e tenho refletido muito de que tem produzido distorções de certo modo porque a gente tem poderes que não são controlados ou seja cujo controle não é acessível e aí por isso você tem muitas vezes personagens que exorbitam das suas atribuições e que acabam determinando formas de governo inclusive sem que a gente possa incidir sobre isso então acho sim concordo sim Alex de que deveria haver formas de controle do judiciário como de qualquer poder que se exercite sobre nós então o PT tem essa as experiências petistas como por exemplo as conferências como orçamento participativo serviram exatamente para diversificar as formas de exercício de controle para aprofundamento do que Camila caracterizou bem como sendo a democracia então eu enfim acho que no dia de hoje a gente viu muito isso com o que foi a Lava Jato então essa impotência da população diante de um conjunto de arbitrariedades que estavam sendo cometidas e possibilidade de fazer na gestão pública Camila está na gestão pública enfim tem pessoas aqui que transitam na gestão pública gerou que enfim eu li um jornal um dia desses uma infantilização da gestão pública ou seja os gestores já não querem já tem já tem dificuldade de tomar decisões porque você pode ter um poder judiciário que emita algum tipo de parecer não é que na verdade punitiva e 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 eu diria né então além da Lava Jato acho que a prisão do presidente Lula foi o maior foi a forma mais emblemática de demonstração do efeito dessa ausência de controle né sobre esse poder judiciário acho que foi essa uma principal marca né uma experiência que deixou pra gente e aí Adson fala sobre associativismo cooperativismo é sobre se esse essas experiências poderiam se constituir como formas de superar o modo de produção capitalista eu não sei se eu entendi bem a pergunta se chegou a ser isso mas assim pronto é é e bom experiências cooperativistas e associativistas elas têm em comum uma ideia de uma estrutura menos hierarquizada né mais coletiva de controle sobre uma determinada ação né então nesse sentido essa é uma iniciativa que seria contra a germônica digamos assim né contra o modo como a estrutura do capitalismo se constitui porém é na experiência prática dessas iniciativas a gente também percebe que ela não pode perder de vista a ideia das transformações da estrutura da sociedade então sendo coerente com o abordagem marxista eu tô indo por esse caminho as formas jurídicas de organização da sociedade Camila falou muito bem eu acho que associativismo é uma delas uma forma jurídica de organização da sociedade ela corresponde a uma determinada forma de organização da estrutura de modo que a alteração do estado de coisas se daria por meio da alteração da estrutura da sociedade e não o contrário e esse é o tema importante porque isso não significa que a gente não vá lutar por novas leis por novas formas de organização até porque como Camila também falou por exemplo as políticas públicas do governo Lula não foram revolucionárias no sentido mais puro do termo porém ela pode criar as condições para a formação de uma consciência política que é algo que Marx também falava muito a ideia da classe de se perceber como classe social o trabalhador se perceber como classe social então essas políticas elas podem produzir elementos que ajudem a formar um ambiente de transformação da estrutura social porque somente por aí seria possível transformar o modo de produção então elas são importantes porém elas podem ter esse limite e a gente vê inclusive muitas experiências dessa natureza que no final das contas acaba colaborando com a manutenção do estado de coisas não porque remedia então a ideia de que a gente tem que chegar ao pior dos mundos para poder as pessoas rebelarem não é nada disso mas que muitas vezes ela acaba sendo funcional ao próprio sistema atendendo por exemplo parcelas da população que estão à margem excluídas e impedindo a inclusão dessas pessoas de uma forma mais estruturante na política então assim muito importante temos iniciativas muito relevantes saídas que os trabalhadores encontram inclusive de autogestão de fábricas etc mas não podemos perder de vista essa dimensão mais estrutural e aí só para fechar que é algo que eu queria ter falado depois que a gente terminar de falar a gente fica lembrando de um monte de coisa e aí convergindo muito com isso que Camila fala quando ela vai falar de muitas transformações enfim muitas conquistas que tivemos nos governos e aí também trazendo para reflexão de Marx eu acho que isso reflete muito uma ideia de que os avanços que a gente alcança elas não se dão por um processo linear da história é um processo de complexificação a gente vai ficando mais racional mais complexo mais inteligente mais experiente e por isso as instituições mudam mas as instituições mudam muito em função da luta social então Marx diz exatamente que o motor da história é exatamente a luta de classes então essas mudanças que a gente percebe eu acho que converge muito com a fala de Adson elas ocorrem muito em função dessa disputa e dessa luta de classes então todas as iniciativas que ajudem a compreensão dessas contradições elas podem ser válidas para a transformação do modo de produção atual caso contrário ela pode ser não somente uma forma de consertação e legitimação inclusive do que a gente tem aí é isso eu estou me permitindo como é com a transformação política a gente se permite a fazer um debate bem radicalizado eu estou aproveitando para fazer isso a vida real é o nosso dia a dia nos coloca diante desses desafios mas a ideia é não perder a perspectiva dessa reflexão crítica jogue duro chefe está ótimo só antes de passar para a Camila tem um companheiro que quer fazer uma questão se Cleveson você pode você pode abrir para ele para fazer uma pergunta e depois a gente passar para a doutora Camila por favor vocês já viram que eu fico me atrapalhando aqui entre Camila e Renata normalmente assim também nos nossos grupos a gente acaba chamando Camila de Renata Renata de Camila mas tudo dá certo bom dia a todos estão me ouvindo ok geralmente no Brasil temos um modelo de governo arcaico e primitivo certo as urnas para nós hoje se torna uma coisa absurda porque temos que votar e tem muitas pessoas sem sua consciência de voto tais como para na frente de um lugar em frente a praticamente uma escola de votação e vai beber ok não temos alfabetização política estrutura de alfabetização política suficiente no nosso Brasil e temos todas as insuficiências gerais ok temos governantes que passam anos e anos sem aparecer como mestre dos magos que na hora que a gente mais precisa não aparece temos a segurança pública que é falha não me vitimizando mas eu sou um negro que ok sou um padrão da polícia militar ou seja eu quero saber das doutoras por obseco se pudesse me responder o que as senhoras acham sobre o voto no Brasil era só isso que eu queria perguntar sobre a questão da eleição obrigada não é vitimismo não a gente sente todos os dias na pele o que é ser negro e ser negra no Brasil fique tranquilo muito obrigada pela sua contribuição passar foi forte fala sou eu que a Mila fala tudo depois fala chefa a senhora que manda vocês estão me provocando hoje já não tem jeito foi uma fala forte não é porque na verdade tensiona esse limite do voto não é então acho que Camila que está mais tem nada pode falar mais mas a questão da reforma política foi um tema que acho que a gente perdeu um pouco o bonde da história nessa discussão sobre os meios de transformar o voto enfim em formas de qualificar o significado do voto para que não fosse apenas aquele momento em que a gente vai lá na urna como ele falou e deposita o nosso voto e sem consciência política sem formação política sem compreensão do efeito daquilo nas nossas vidas então eu penso que a reforma política deveria ser um elemento sobre o qual e aí já Jean e Alex deixando talvez aqui um tema para a gente discutir como enfim como é que a gente poderia qualificar a nossa democracia não 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 limitarmos apenas ao dia do voto acho que essa é uma questão importante mas na verdade o que mais me chamou a atenção na fala é quando ele disse assim nós somos um modelo primitivo e arcaico e aí engraçado né como aí eu só queria na verdade não tem nada não tem exatamente a ver com a fala mas eu queria pegar esse bonde para falar de algo e aí talvez dialogando um pouco com o Roque no chat aqui é que tem e sugeri na verdade um texto chamado a invenção da política escrito por Francis Wolff está na rede está certo e ele vai falar exatamente sobre isso como na verdade ele vai falar da democracia grega e ele vai falar que nessa democracia tal como concebida pelos gregos nós tínhamos um formato de conexão entre o poder e a comunidade tanto que na Grécia você tinha essa ideia de que todo mundo passava pela gestão pública todo mundo em algum momento tinha que ser governante então você fazia por sorteio na verdade então você não tinha essa ideia de um ser supremo que acaba virando isso de certo modo apesar de democrático que manda sobre as nossas vidas a gente pode até dizer olha na Grécia você tinha uma estrutura de classes então todo esse poder era limitado aos proprietários etc mas essa ideia da associação da comunidade com o poder e Francis Wolff vai falar que ele vai falar na ocasião talvez da da lembrança dos 500 anos da ocupação do Brasil ele vai associar a comunidade indígena brasileira a experiência que antropólogos discutiram muito sobre as comunidades indígenas brasileiras e ele vai dizer o seguinte tem-se essa ideia essa nossa ideia europeia branca ocidental de que as comunidades que não tem estado são comunidades que faltam algo falta algo essas comunidades é como se elas se caracterizassem pela carência de alguma coisa e aí ele vai resgatar alguns estudos que vão mostrar exatamente que essa comunidade não tinha estado mas era uma comunidade que o poder era da comunidade as pessoas não trabalhavam mais do que precisava não existia alguém que mandava neles os chefes indígenas digamos assim nada mais eram do que aqueles que conseguiam representar uma demanda da sociedade naquele momento e que se desfazia imediatamente então ou seja tudo aquilo que a gente costuma chamar de primitivo na verdade é muito mais avançado em termos de poder em termos de enfim de liberdade e etc então se Cleveson desculpa pegar o bonde da sua fala não foi ter alguma relação mas eu queria chamar a atenção para isso que essa discussão que a gente não teve tempo de fazer aqui mas sobre o que é política tá certo porque na fala dele também me chama atenção essa coisa de que as pessoas vão bebem não estão nem aí para o voto então como a gente na verdade acaba e tem uma uma campanha muito forte de despolitização da vida né então é a ideia e a gente vê muito nos dias de hoje esses dias está assistindo a instalação da CPI da Covid né e todos os parlamentares passaram a maior parte do tempo se afirmando eu sou técnico né o tempo todo eu sou técnico porque dizer que eu sou político é algo ruim então as pessoas os jovens não querem fazer política eu sou apolítico eu sou apartidário quando na verdade a política como a gente viu é aquele domínio que não é privado é quando a gente consegue transformar as coisas então essa 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 negação da política eu acho que influencia também muito além da reforma política etc mas essa negação da política que é algo que acomete muitos jovens hoje em dia de ataque a quem faz política é algo que a gente precisa enfrentar porque se tivermos fora da política aí é que a gente não consegue mesmo mudar o rumo das coisas né então é isso obrigada Renata é o costume de chamar de chefa não é nada pessoal não por favor Camila sua contribuição bom eu mudei aqui o aparelho aqui tinha caído eu não escutei alguma parte mas foi uma parte pequena vou tentar responder aqui alguns questionamentos promocionados e já vou fazer a indicação de um livro né o que Alex colocou sobre essa questão de ditadura piranha autoritarismo Camila Camila a gente não está conseguindo te ouvir no outro talvez se você desligar a câmera não estamos conseguindo entender o que você está falando está falhando está falhando ainda para a gente Camila teve um um problema aqui técnico como é natural das nossas da utilização aí da internet mas acredito que ela já deve estar voltando ela mudou de aparelho como ela falou então pode ter mexido nisso vamos esperar só um minuto e ela retornando nós damos continuidade aqui doutora Camila Camila já retornou abre o microfone dela Adson por favor está ouvindo agora? estamos sim pronto eu me tirei outro então deixa eu tentar voltar aqui o raciocínio eu vou indicar aqui um livro porque quando a gente fala sobre a questão da ditadura a gente sempre se remete aos governos que são totalitaristas ou são autoritários tiranos né que são governos onde você unifica um único poder em cima de uma única figura né você não tem o parlamento você não tem o judiciário você não tem legislação você não tem nada você tem algo que é superior e que ele dita todas as regras do jogo e é um governo cruel ou seja quem não concorda com ele está contra ele o que tem para ele é um paredão então é esse tipo de governo de fato eles são totalitaristas são governos cruéis são governos tiranos nós temos um outro chamado governo de ditadura que é a ditadura ditadura do proletariado que é basicamente o que Marx traz para a gente aí e foi a tentativa que ocorreu com o governo cubano é um governo onde está em fase de transição é socialista tem um parlamento ou seja tem um chamado comitê central onde essas pessoas são do partido só existe um único partido e essas pessoas são escolhidas da sociedade de acordo com suas de fato não só não a posição social mas de acordo com suas habilidades e conhecimento então vocês têm um 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 comitê para que tome decisão sobre o país então não é um também tem um comitê central então o governo também que é uma ditadura do proletariado que tem ali a divisão do poder mas que tem uma decisão coletiva não é uma decisão é única de uma única pessoa como é o governo totalitarista e aí eu vou trazer aqui para vocês tem uma série que está na Netflix ela já tem um tempo é A Sociedade é uma série que só tem uma uma temporada que é uma de jovens que eles são jogados dentro de retorno para casa onde não tem adulto então eles precisam estabelecer uma sociedade e eu acho a série aí vocês tem que tirar eu acho que o meu celular deve ter ligado aqui eu estou vendo pronto tirei aqui então eu acho que a série eu gosto de assistir essa série porque vocês tem que abstrair dela todo essa parte do contexto dos protagonistas da história em si mas o contexto que ela está inserida então as relações sociais que são constituídas as formas de trabalho a tentativa de criar uma sociedade socialista onde tem uma decisão de trabalho e aí os conflitos que são englobados dentro delas quem tem privilégio não quer perder seus privilégios então na divisão do trabalho todo mundo tinha que fazer e tinha um rodízio cozinha limpeza quem divisão das casas moradia as pessoas não querem perder seus privilégios quem tem sua casa quem tem seu luxo quem tem seu acesso a água essas pessoas não querem perder privilégios então há uma dificuldade uma ruptura de uma sociedade chamada sociedade democrática capitalista para se implementar um sistema socialista por conta das concepções sociais e aí eu trago para a realidade atual o governo Lula teve tantos pontos positivos que fizeram com que uma sociedade ela chegasse a um outro patamar mas Mujica disse uma frase para mim que é perfeita o governo do PT ele teve a capacidade de transformar grandes cidadãos em grandes consumidores mas não transformadores da política e não fez formação não é que não fez formação as pessoas passaram a acessar um pouco mais do que tinham e esqueceram todo o processo que fez com que ela chegasse àquele estado de poder então a gente chama que é o micropoder da classe média a classe média tem uma parte da classe média que se acha rica e que é dona do poder e que é autoritária então ela não consegue ver que esses privilégios tem a ver com a política que o estado implementou através do governo do PT então é complexo e aí tem um livro aqui que para mim é um livro que está sendo muito bem divulgado que é o 184 que traz inclusive sobre essa leitura super tranquila é um romance para ler que foi escrito em 1949 e que traz realidades dos tempos atuais quanto mais você lê mais você se assusta sobre a questão da eleição do judiciário vamos lá o judiciário não existe poder controle do judiciário não existe um controle externo e aí quando eu falo isso não existe na prática não existe nós temos um poder judiciário se você fala vou dar um exemplo TJ da Bahia e o Ministério Público o recurso que é pago é através da arrecadação dos impostos ou seja quem paga a folha desses dois poderes é o estado essas folhas elas não têm controle não existe um controle do judiciário os gastos deles não passam pelo tribunal de contas do estado é uma caixa preta vou até não ser racista porque quando fala caixa preta é como algo que fosse negativo mas é uma bomba do estado que o estado não tem noção do que está sendo pago a transparência é mínima é mínima a transparência e os gastos exorbitantes que tem dentro desses poderes não passa por nenhum controle do estado nenhum controle social a minha preocupação na questão de um processo de eleição é porque a eleição é algo também que como o companheiro falou sobre essa questão da formação da sociedade eu não vejo hoje a gente votando e quem são os ministros do tribunal do STF porque você tem pessoas que são notórios saber que passaram anos estudando que conhecem essa legislação de frente para trás a constituição e acho que a gente politizaria o debate mas acho que a gente tem que achar o meio termo eu não sei qual seria esse meio termo nunca pensei assim no meio termo mas acho que a gente precisa achar o meio termo para o controle principalmente o controle dos gastos que não existe esse controle de gastos sobre o que o outro companheiro falou sobre a questão do voto o meu trabalho de conclusão de impulso foi sobre a reforma política eu fiz um trabalho inclusive crescendo o mestrado com o tema as mulheres no processo da reforma política do estado que foi justamente as propostas que foram encaminhadas pelos deputados do PT do PCdoP do PSB para uma reforma de estado então para mim tem dois grandes pontos que são prioritários um deles a gente conseguiu aprovar recentemente na época que eu concluí eu ainda fazer esse debate que era o financiamento público de campanha nós passamos pelo primeiro processo eleitoral com esse financiamento público de campanha mas eu acho que ainda está engessado precisa democratizar mais esse financiamento público de campanha principalmente com a participação das mulheres principalmente com a participação com o debate da questão de raça a questão de etnia a questão LGBT ou seja que está à margem de uma sociedade porque nossa sociedade ela é conservadora ela é patriarcal ela é racista é homofóbica então a gente precisa ter uma política que seja menos engessada do que foi colocada então eu acho que isso vai ser um grande desafio para o PT principalmente como fazer essa questão do financiamento público de campanha ser mais democratizado dentro do partido o outro é a questão da lista fechada e aí vai muito no debate do que o Copero colocou a questão dos chamados candidatos que aparecem de última hora ou deputados e deputadas que não estão a serviço do povo mas em serviço do seu umbigo e que chegam no processo eleitoral com dinheiro e são eleitos então a lista fechada é um debate antigo dentro do PT que proporciona o debate trazendo o protagonismo do partido político do programa do partido e que esse debate seria do partido ou seja teria uma lista já pré-estabelecida dentro do partido com inclusive era o debate da alternância de sexo a cada homem indicado uma mulher também indicado como é no governo na Argentina hoje na Argentina mais de 5% são de mulheres ocupando o parlamento justamente por contatar cotas com essa proporcionalidade então a ideia é que a gente tivesse essa proporcionalidade de mulheres mas que a gente também tivesse o debate dentro dos partidos então isso garantiria principalmente para dentro da esquerda o debate plural e a democratização dos espaços no parlamento então eu acho que esses são os dois debates que eu acho que a gente precisa retornar principalmente que essa questão da lista fechada ou com a alternância de sexo mas a lista fechada também digital que foi um outro debate extenso dentro do PT mas acho que de todas as formas de governos que a gente tem e no sistema que hoje na condição que hoje a nossa sociedade está colocada o sistema democrático ele é a forma eu acho que que é o melhor neste momento que nós estamos passando porque para passar por um outro sistema onde a gente tem por exemplo uma ditadura do proletariado a gente precisa ter uma consciência de classe e aí a revolução é na consciência a gente não consegue fazer isso sem a revolução da consciência de classe que acho que é muito difícil mas acho que o sistema democrático ele precisa ser garantido então cabe a nós que somos militantes do partido levar esse debate ao máximo de pessoas e aí vou voltar só um debate à constituinte que eu acho que a constituição ela tem que ser obrigatória no ensino médio eu acho que a nossa adolescência a nossa juventude ela não tem noção dos direitos que ela tem então a gente vê a constituição no curso de direito e em um outro curso de administração mas algo muito superficial e acho que o processo de educação precisa ser na base então precisa iniciar esse processo da constituição desde a fase ainda educacional na adolescência eu vou dar o exemplo da Venezuela a Venezuela todo cidadão tinha uma constituição na sua casa e sabia dizer onde estavam seus direitos então acho que esse é o grande desafio para o Brasil e aí só para terminar eu vou indicar um outro livro para quem não gosta tem pessoas que não gostam muito de ler livro tratado político com muita informação tratado antigo mas tem alguns livros como séries que servem para reflexão tem um livro que eu estava lendo que foi uma indicação que é um livro é um romance e aí para quem gosta de romance é um romance não vamos se atentar aqui às histórias dos protagonistas e tal mas a forma como a autora descreveu a sociedade ela vai trazer uma sociedade futurista como se tivesse da quarta guerra mundial onde a China ela é detentora do poder mundial e os Estados Unidos ele vai ser resumido a um único estado que vai tentar implementar uma monarquia e essa monarquia vai ser frágil e vai ter ainda as mobilizações da sociedade que são a favor do sistema democrático então vai tentar instalar de novo uma democracia no mundo então é um livro bem legal é um romance é uma coleção a seleção bem juvenil mas vale a pena para quem gosta de romance fazer a reflexão eu acho que traz muito essa reflexão do que são os modos de governo na descrição ele traz inclusive traz também essa questão da proibição de algumas obras como em alguns lugares do mundo algumas obras acabaram sendo proibidas de leitura por conta justamente da influência que ela exerce na sociedade sobre o governo que está atual é isso e obrigada obrigada Camila obrigada Camila e Renata que nos deram a aula hoje aqui foi muito bom começar aí amanhã de domingo com vocês acho que esse mini curso aqui acabou virando um módulo básico para a nossa militância nós temos aqui na sala que acompanharam o debate outras pessoas da coordenação da escola de formação como o Ivan Alex e também o Messias queria também agradecer a Alex Bombom e demais companheiros e companheiras novas que estão aí dialogando e começando essa construção conjunta conosco ao PT de todas as lutas esse curso a ideia é que ele faça sair um processo de fato de integração com a nossa formação política com a nossa escola de formação como eu falei nos dias 28 29 teremos um novo curso de formação então a presença a participação questionamentos ideias dúvidas de vocês é fundamental importante essencial para nós queria para a gente fechar de verdade Edson abrir o microfone de todas as pessoas pedir para quem puder também abrir suas câmeras para a gente tentar tirar uma foto nossa Alex Bombom se quiser falar alguma coisa vamos agora nos despedindo se puder abrir o microfone da turma Edson eu estou aqui no computador posso tirar uma foto então Edson